E aí, brothers! Beleza? Aqui é o Saeto, trazendo mais um vídeo para o canal. Agora nós vamos começar a campanha da Ada. Olha, eu estava ansioso para começar a campanha dela, viu? A Ada é uma personagem muito carismática, muito cativante aqui no mundo do Resident Evil. Há os que amam e há os que odeiam. Então vamos lá, começamos ali em 2013. Um submarino. Vamos ver que doideira que vai acontecer aí, hein? Ih, quer ver que ela está aí dentro? Olha, está pelada. Ela estava peladona ali. É, e já teve inscrito que falou para mim que só vai assistir as campanhas da Ada. Porque já cansou do Leon. Ficar vendo o macho feio do Leon. Simons. Ada oan. E os caras estão todos envelhecendo. E ela está ficando mais nova. Não no mínimo. Eu sabia que você não poderia resistir. Eu estou aqui para descobrir o que você está fazendo. Então, por todos os motivos, procede. Então você sabe, level 4 requer uma mão para o acesso. Eu tenho certeza que você será reconhecido. Você tem o meu princípio no fio. Você não está jogando em torno, não é? Oh, eu tenho muito mais do que o seu princípio, Miss Wong. Você vai ver. Boa sorte. Eita. Pelo que eu observei, esse primeiro capítulo da Ada, ele é um pouco mais curto. Ele tem três subcapítulos ali. Três locais. Mas, vamos lá. Eu tenho três flechas normais. Tem uma muniçãozinha. Ó, tem uma U.V. Mas, vamos lá. Eu não posso chamar atenção, né? Então, a gente vai jogar na furtividade. Eu não posso chamar atenção, mas eu não quero ir atrás do schedule. É, já. Assassination ali. Tem que ser tudo na... Tudo na calada da noite ali. Tudo na furtividade. Vámonos! Morde! Soltou uma feia ali, uma guarda Me pegou Agora não vai parar, nossa Vai, me mata logo, vai Mata logo porque não vai ter jeito Por isso que o jogo avisa Não chame atenção Tá bem, eu dei de cara com o maluco ali Eu acho que eu poderia ir me apresentar Mas eu não quero ficar atrás do horário Ok, ali já foi E assim Um 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 É, vou reiniciar do último ponto, que é. É, dá pra ver que é uma campanha bem difícil, hein. Eu não queria gastar meus darts ali no cara, mas tô vendo que eu vou ter que gastar, vou ter que matar, senão eu não passo, né. Pegue flechas e explodem com nós. Se eu for por aqui. Aqui é por onde eu vi. É, vamos ter que encarar aquele maluquinho ali, vamos ter que dar uma bazucada nele ali. Espetada nele. Ué, melhor do que eu imaginei. Não se vê, cara. Não se vê, cara. Vai, 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 vai. Eu vou fugindo, mano. Se não, se não... Ah, esse cara coloca ela justamente aí pra ficar nessa pose aí. Bom, temos um ponto de verificação aqui. Bom, temos um ponto de verificação aqui. Então, se morrermos... Isso deve ser o novo que eu ouvi. Isto é o que eu escutar de novo. Agora está quando eu escutar. Aí é doce. Ai, 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 ai fui! Ah! Eu não tenho! Não, não tenho! Ai, ai... Eu vou fugir. Eu toim. Temos mais uns dardos ali. Que saco, Eida. Cuidado. Que saco, Eida. 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 É, agora já era. Mata logo, cara. Vai, vai, vai. Nossa, não me matou. Não acredito. Olha o ratinho. Nossa, cara. Essa campanha tá difícil, hein? Menos munição ainda. Tenho que tentar matar os caras meio que na furtividade, porque as armas são fracas. São fracas? Damn it, an alarm. Tempo. 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 Está fechado. Isso vai precisar de um pouco de esforço, eu acho. O que é? O que é? A vista está bloqueada. A vista está bloqueada. O que é? É tipo um peixe com um bagulho ali. A vista está bloqueada. Será que é esse aqui? Ué. Será que é só a parte do peixe ali? Vamos ver. Acho que é só a parte do peixe. O terceiro. Esse aqui. Esse é o peixe? A asa. É. Aquele ali. Ah, tem quatro. Quatro. Quatro? Mas que saco. Aê. 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 Foi. Foi muito chato. Que saco. Aê. Bom, galera. Terminamos. O nosso primeiro vídeo da. Aê. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido. Deixa aquele like. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Siga a gente nas redes sociais. E até a próxima. Valeu. Falou.